Olá, aqui é o vosso boiadeiro de Augusto Estou aqui para mais um vídeo do canal com o vosso Délcio Vamos aqui a relaxar E não se faz nada Não há luz Estamos no local de trabalho É plena rua No bairro São João Vamos ouvir uma música Uma das músicas do Dos Conavio É uma música muito boa Quem quiser ouvir essa música só me dá um toque No meu WhatsApp que está na descrição Desse vídeo Vamos lá 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 Para quem conhece as patrulha pata Para quem conhece as patrulha pata Vamos lá 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 Eu só desculpo um barulho, já não estamos na rua, tem muito movimento de carros e motorizadas. Vai postar. Claro que eu vou postar, ele é um pra postar que tem que viver. Mais mais. Bravo, bravo, bravo. Olha pessoal, tem que me ver. Quem gosta de NJ, Osa Suprema, Masta, NJ. Como dizem? Isso não é uma coisa aberta. Eu vou levantar para mostrar. Deus, você vem com a música, o pessoal quer ouvir a música, deixa o navio. Eu acho que a Moby lançou uma nova música, lançou uma nova música. Para quem ouve Moby... Eu não sou lá muito fã da Moby, mas eu gosto do flow do Freddy Perry. E agora... Não. Tchau. Tchau. A rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já. Mas é uma das melhores músicas dos Conavio. Nossa. Dois mil anos depois. Esta música é porque tem a juíza. Vamos casar todos com o que reve. Cheio, que reve. Exaltivamente eu tô tem muita gente em breve. DJ Fred, eu tô só o cheio da barilha. Pessoal, se inscrevem. Se inscrevem no canal, né? Se querem mais vídeos. Deixa um like. Eu tô pensando em montar loucura pro canal. Cantam muito esse gato. Pai. Cantam muito. Não batem em breve. Só cantam muito. Só não abia. Tempo de juíza. As fazem pai da morrida. Não batem em breve. O que é isso? É um túnel normal? Sim O que você pode comprar? Nos violos... Aqui em Angola se encontra tudo nos violos Acho que no Brasil também fazem violos Eu não sei qual é o termo exato que usam para violos Mas no Brasil também, no Brasil e Portugal também fazem violos Não sei que de violos, tipo de Portugal, deve ser afinado Tem dois afinados, pode sim Olha, você também tem ali em Portugal? Sim Aqui em Angola faliram, né? Estão uma burlada Aqui em Angola estão fodidos Tem uma página web de compras e vendas que faliram Burlaram, conseguiram burlar o site Porra Muito dedo Isso é bom ouvir essa música Está aí de país só gostando Sim 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 Porque nunca foi de nós Não é porque nunca foi de nós Não é porque nunca foi de nós Não é porque nunca foi de nós Ele disse Certo, de país só gostando Certo Aqui em Angola Aquele estelho pode ser em Portugal, França, ukuleiro, Inglaterra Ele ia falar que todo mundo tá muito Claro Aqui onde tem as patrulha-pata, as 4 Bikini E tudo Eu vou botar com a Doura Até o mesmo que eu vou botar com a Doura Os que não me gostam, metem de lado, então quem não clica gostam, vamos lhe meter de lado, tipo Spanaví. Lobo Kamungula, grandes jogadores. De repente passa a polícia aqui, vamos levar nostalto, estamos em época de quarentena. Sem máscara, sem máscara, vamos levar... E aí, quem vai lá? E aí, quem vai? O que você faz? Acabou, tchau